E até a praia de Broad Beach, primeira vez que eu vim aqui também, isso aqui é a cozinha Ansa, muitos prédios, turistas, então a gente consegue encontrar várias nacionalidades aqui, é um lugar bem bonito, uma praia muito bonita também, tem muitos parques, onde as famílias depois do trabalho, elas se encontram, esse aqui é o Lorraine Park, são parques assim, tem que chegar, não faço ideia, mas é muito bonito, Miami North, é o nome também não sei onde que é, mas a gente vai lá, eu tô na praia de Miami North, um lugar muito bonito, aqui acabou a parte da estrada, então agora o que eu posso fazer é subir por essa escada com a bike nas costas, mas é um lugar muito bonito, incrível, pais aí muito bonito, de Gold Cove, pessoal fazendo seus exercícios, lá no fundo das montanhas que eu quero conhecer ainda, lugar maravilhoso, acabei de chegar no Alto Zumpia, mas está com aqui, tem uma vista extremamente incrível, é a North Burlis Surf Live, ainda não é a Burlis mais retos que eu quero chegar, mas ainda assim, eu tava lá naquele pier, lá no alto, lugar maravilhoso, mais um lugar encantador galera, eu tô em Berlin, mas acho que não em Berlin, não sei, não faço ideia, mas eu tô bem longe já, as pernas já tão doendo um pouco, mas sossegado, não sei, algum lugar com paz é demais, infelizmente não pode passar a bicicleta, então, eu vou procurar algum lugar pra deixar a bicicleta, e eu vou me aventurar aqui, TDR Sports, esse aqui é o TDR Sports International, eu tô numa reserva florestal aqui de Berlin, aonde eu não encontrei nenhum bicho peçanhento, mas é muito legal, é muito bonito, vamos ver o que a gente encontra, que vista, lá está a Gold Coast, que lindo, maravilhoso, um lagarto, muito bonito, não tem medo não, só tem medo de sapo, o resto, de boa, bicho bem exótico, mas isso aí, TDR Sports International, muito fera o caminho aqui, isso aí galera, uma biga de lagarto isso aqui, olha que da hora, vai lá, tá torcendo pra da esquerda. Ah, sweet. Done. Oh my god. Tchau. 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 Tchau.